Mas eu acho mais fácil o Palmeiras reverter o resultado com a América, porque basta uma vitória simples, né? Então, é um time que está muito bem montado, vai estar jogando em casa, vai estar jogando a vida, né? Seria um grande título, né? Uma vitória inesquecível para o time. O Lysk, a gente sabe que consegue armar esse time e realmente anulou o Palmeiras no primeiro tempo, especialmente. Mas, em termos de elenco, o elenco do Palmeiras é muito melhor. Então, você conseguir, com o Palmeiras ir lá e conseguir uma vitória simples, eu acho perfeitamente possível, embora já muito mais difícil agora a classificação. E, no caso do São Paulo, não acho que seja difícil o São Paulo ganhar do Grêmio, até porque o que a gente falou, o São Paulo ganhou com muita propriedade do Atlético Mineiro na semana passada, né? Faz exatamente uma semana. Então, não dá para a gente esquecer disso. Mas o São Paulo precisa de dois gols de diferença. E esse time do Renato vem muito bem montado defensivamente. Então, acho que isso vai ser uma tarefa difícil para o São Paulo. Mas acho que os dois, São Paulo e Palmeiras, têm uma encrenca pela frente na semana que vem. E concordo com vocês. Acho que o Palmeiras arrumou um problema que não precisava, considerando que está aí nas contas do torcedor, há três jogos de ir para o Mundial, três jogos de ganhar Libertadores. era um problema que ele não precisava ter na semana que vem. Mas acho que o trabalho do São Paulo, ainda assim, é mais difícil.